Poder e Contrapoder, por André Singer Professor André Singer, o governo completou seis meses. Eu queria pedir para o senhor analisar esse primeiro semestre de mandato. Bom, eu agradeço a pergunta, até porque essa aqui é a nossa última coluna referente ao primeiro semestre. Nós vamos interromper esse período de férias e retomamos no dia 8 de agosto. Então, de fato, é um bom momento para fazer um pequeno balanço. Olha, o governo se revelou um governo fraco, praticamente desde o seu início. Fundamentalmente devido, eu diria, a três coisas. Primeiro, uma quantidade impressionante de erros e de amadorismo mesmo do governo, independente do ponto de vista ideológico que cada um tenha, que vai considerar mais ou menos acertado a orientação geral do governo, as dificuldades administrativas, o evidente despreparo para o exercício das funções executivas, foram eliminando a credibilidade do governo e a própria articulação necessária para que o governo tivesse mais força. Agora, além disso, existe o problema de fundo, que é o problema da economia, economia ao contrário do que já tinha se dito no período anterior. No período anterior já se falava que bastava o impeachment da ex-presidente Dilma, uma economia voltaria a crescer. Não aconteceu agora que, digamos, uma sinalização no sentido de novas reformas neoliberais permitirem o crescimento também não está acontecendo. E, em terceiro lugar, há o problema da relação com o Congresso Nacional. O governo optou por um caminho de não compor e, portanto, vive uma situação precária dentro do Congresso e todo mundo sabe que, no Brasil, ninguém governa sem apoio, um apoio expressivo dentro do Congresso Nacional. Agora, isso posto, o governo deu muito susto, né? Muita gente sentiu que a situação era periclitante ao longo do semestre, mas o governo foi indo, né? E a verdade é que, embora seja um governo fraco, ele parece reter ainda um certo apoio no eleitorado. Não é um apoio grande, mas ele ficou num patamar aí em torno de 30%, e também não é um apoio, digamos, inexistente. E também, no próprio Congresso Nacional, embora não seja uma situação confortável, agora, nesses depoimentos recentes do ministro da Justiça, tanto no Senado quanto na Câmara, que esse último, aliás, aconteceu na terça-feira passada, a gente vê que o governo ainda tem uma base parlamentar disposta a defender, por exemplo, no caso, um integrante, como é o ministro Sérgio Moro. Então, isso tudo posto, a gente sente que é um governo fraco, mas que ainda vai seguir, vai mancando, mas vai indo. Existe o problema, ainda pouco claro, de que papel querem jogar os militares dentro desse governo, que parecem ser, às vezes, parece ser o grande esteio que resta ao governo, são os setores militares, mas que também parecem, em outros momentos, ter muita crítica ao presidente da República. E, professor, como é que o senhor enxerga a situação do país? Infelizmente, as notícias não são boas, porque o problema econômico vai minando as condições de haver investimento público para que a infraestrutura do país possa ser recuperada, e mesmo as áreas como educação, saúde e a própria segurança pública, que foi um assunto muito discutido na campanha eleitoral, vão ficando, visivelmente, desguarnecidos na ausência de recursos públicos para investir. Não é um quadro bom longe disso. Vamos ver como que, ao longo dos próximos meses, em particular nesse segundo semestre, as diferentes forças que existem no país, inclusive as forças de oposição, poderão se rearticular para oferecer, quem sabe, novos horizontes. Obrigado, professor. Sou eu que agradeço e até agosto. Até. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Portanto,amic.com Você vai passar para moving em umоло. Você vai passar para se REBSE.com Obrigado, professor.com Beati.com 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 Legenda Adriana Zanotto